Oi, ai gente, eu desconheço quem ama coisas lindas. Mulheres adoram coisas de casa, mas não é exatamente o que a gente quer ganhar. Bem, as mães, né, a gente não quer ganhar, mas a gente quer, porque a nossa casa é coisa assim, mas vamos ver aqui, a loja já fechou, graças a Deus que já fechou, né? Eu acabei de sair de uma consulta e passei aqui pra mostrar essas lindezas pra vocês e tô muito satisfeita que a loja já fechou, Olha que detalhe, olha esse jarro, que coisa mais linda. Eu apaixonei nessa pantera. Gente, isso é lindo demais, ó, eu tô na rua, então é barulhão, né? Olha, que coisa mais linda, ela deve ter de 30 a 40. E, ai, não dá pra ver o rosto dela, não deu pra ver o rosto dela. Olha aqui, pra colocar no aparador. Ai, eu quero essa pantera. Não tem três, graças a Deus, né? Que aí eu vou ficar pensando em juntar. Taças é outra coisa que eu amo muito. Eu tenho uma coleção de taças, mas não... Eu sempre acho uma taça que eu quero mais. Por exemplo, aquela ali, ó. Essa daqui, tá bem? Essa aqui tá mais simplesinha. É uma taça de beber champanhe espumante, né? Essa aqui é de champanhe. Agora, é aquela ali de trás, ó. Eu tô apaixonada nessa taça. Mas eu não sei. Deixa eu ver se é cristal ou se é... É titânio. É cristal, sim. Olha, essa cestinha de gelo. Coisa mais linda. É que tem algumas coisas personalizadas, né? Todas lindas. Esse enfeite lindo. Mas... Ela tá, é um passarinho no lugar. Olha que lindo. É pra colocar na mesa, né? Essa daqui, se eu não... Se for o que eu tô pensando, ela é luminária, né? Ali, olha que lindo. Aquele lá, né? Aquele... Aquele... Aquele vidro... Ele tá, um vidro... Lapidado, né? Lapidação briolê. É muito... Fica muito bonito. E ele é no... Ai, gente. Ó, beleza. Olha que tá fechado essa loja. Aqui embaixo, que é um negócio que eu acho... Deixa eu mostrar aqui. Aqui em cima é uma bolera. Sou apaixonada por... Aqui é vidro. Aqui eu já sei que é vidro. Eu só jogar com isso. Olha essa lixerinha. Ela fica assim. Parece a minha... Olha, as lixerinhas do banheiro. As caixas são dessas aqui, das pequenininhas. Então, tá aqui. Olha aqui, gente. Vamos brincar. Onde que ir? De colocar no banheiro ali, olha. De colocar sabonete líquido ou hidratante. Olha aquele... Olha aquele lá, de coraçãozinho. Vamos ver aqui o preço desse aqui, desse vermelhinho aqui. Esse aqui tem preço, ó. Eu não tô conseguindo nem ver esse preço. De tão emocionada que eu tô. Ih, tô R$29,90. Não, é. Mais ou menos, né? Mas pra colocar sabonete, vai tudo bem, né? É, uma com charminho lá. Ali tem um conjunto preto, olha. Esse aqui tá lindo, ó. Mas... Eu acho que aquele lá, de coraçãozinho lá atrás, tá mais delicado, né? Mas esse vermelho no banheiro chama muita atenção. Esse aqui... R$39,90. Gente... Ai... Aqui, olha. Olha. Ai, gente, eu vou... Eu tenho muitas paixões. Eu amo arrumar minha casa. Eu gosto muito de ter a casa arrumada. Olha que ideia legal. O budizinho com uma florzinha. Pode colocar até na entrada, né? Vai ficar muito legal. Aqui também. Ó. Olha que lindo. Vou deixar eu ir mais um pouquinho atrás. Pra vocês verem. Aqui tem mais coisa. Olha. Voltei. É porque eu me empolguei. Eu me empolguei. E... Olha aquela mini churrasqueirinha ali, ó. Ai. Mas olha essa bomboninha. Cheia de chocolate. Gente, olhem aqui essas bomboninhas. Que linda. Essa aqui brilha tanto. Que não dá pra... Você ter noção do tanto que ela brilha. Porque é muito linda pra gente fazer um arranjo. A gente pode fazer... Ai, a fruteira. Olha aqui a fruteira. Gente, olha tudo no vidro rosê. É um dourado meio rosê. Coisa mais linda. Aqui também, ó. Tem visteiro. Nossa, tem muita coisa linda. Essa churrasqueirinha eu amei. Pequenininha, compacta. Não sei. Aqui tem uns conjuntinhos. Esse aqui, ó. Tem o de... O porta... Esse daqui eu já conheço. É a escovinha de vaso. O porta... Tem um conjunto completo pro banheiro. É bonito. É bonito e é prático. Né? Mas a gente... A gente gosta assim, né? Mas a gente usa o que dá, né? Eu amei isso aqui, ó. Pra colocar na penteadeira. Tem um espelho. Pra colocar o espelho. O espelho deve estar guardado. Olha aquele gatinho lá atrás. Dá pra ver? De arame. É bom que a gente pega ideia. Só esse abacaxi aqui... Que dá pra guardar brinco. Porta brinco, etc. Sabe quanto é que ele tá custando? 57,99. Esse abajur... Essa luminária tá espetacular. Esse aqui tá espetacular. Né? Na verdade. Aqui tem uns... Aqui tem uns negócios de... Eu chamo suqueira. Suqueiras, né? Eu, sinceramente... Só sei o que eu achei bonita. A minha suqueira é uma bonita. A minha eu acho mais bonita. Agora, aquele lá com lâmpadas. Gente, que coisa mais linda. Nossa. A gente tá podendo decorar a casa? Eu não sei. Agora, aqui, eu achei um absurdo. Olha o tamanho dessa tabinha. 39,99. Essa aqui, hambúrguer e house. Hambúrguer e house. 29,99. Poxa, uma tábua dessa... Ah, dona de casa. Vocês acham que não, né? Mas eu sou dona de casa, sim. Nossa. Amo cuidar. Ó. Colher de pau é o seguinte. Deixa eu ver. Não dá pra ver o preço, não. O preço tá lá na pontinha. Colher de pau é o seguinte. Se você usa uma... Primeiro tem que ferver bastante, né? Depois deixar ela um pouquinho secar, bem sequinha. E a colher de pau que você usa na comida salgada, não pode ser usada no doce. Pra fazer doce, não pode usar pra fazer salgado. E depois tem que deixar de molho. Pode ser de molho naquele negócio de sanitizar verduras. Ou então fazer uma soluçãozinha de uma proporção de cinco gotas de água sanitária. Pra... 300 ml, né? Pra cada 300 ml, cinco gotas, e deixar de molho. Aí depois, pra tirar qualquer resíduo. Porque colheres de pau é assim, cruas, né? Vamos dizer dessa forma, cruas, sem nenhuma resina protetora. Acumulam muitos fungos e bactérias. Porém, são lindas pra enfeitar. Mas eu não dou 149 reais neste pilão aqui. Não é, né? Não é? Quantas... O povo fala de real, de dólar. Eu vou inventar a moeda. Perfumecas, né? Olha os elefantinhos. Ó, esse love é pra você. Tá aqui me assistindo. Eu com muito carinho, com muito amor. Eu amo você. Em Cristo. Os passarinhos. Olha que lindo, gente. Olha esse aqui. Olha esse budoque. Que gracinho. É budoque? Não? Não sei não, gente. Não. Vamos lá. Olha aqui o passarinho. Pra você plantar uma... Como é que chama? Uma suculenta. Linda. As caixinhas, às vezes eu pôr. Pra gente fazer uma bagunça lá no lago. Com uma farofinha. Né? Porque o lago é a nossa praia. Pra gente ir no clube. Acabar com o programa do povo besta. Mentira rico. Porque rico, vela... Eu tô falando assim, né? Tô só de ironia. De brincadeira com você. Gente, como que eu não vi aquele vaso lá atrás daquele tamanhão lindo? Ó, sinceramente. Eu achei tudo bonito. Aqui pros rapazes. Não precisa beber pra ter... E se beber, não tem problema nenhum, né? Mas se beber, não dirija ir devagarinho. Olha só que legal pro churrasco. Ó. Olha a canequinha. Ih, tá escrito aqui, né? É meu drama. Já gostei. Meu drama. Ó. Cerveja faz mal quando falta lá no... Que seria a Heineken. Ó lá. Cerveja faz mal quando falta. Ah, meu Deus do céu. Ó ali, ó. Olha aqui, ó. Ó a marca aqui do... Eles mudam. Que legal. Bom demais. E aqui, ó. Grandão também lá. Preto. Bom demais. Tá escrito. Ali, ó. Olha aqui, Lu. Cerveja faz mal aí o pequenininho. Tá escrito quando falta. Mas essa aqui, meu drama. Ai, ai. Eu amei. Aqui, ó. Os bosezinhos pequenos de gelo. Um negocinho de fritar. Isso aqui no dia é prático. Eu não gosto de ver verdura. Mas ele é bem prático. Dá pra um pastelzinho. Uma coisa rápida, né? É... O macerador de inox. Deixa eu ver o preço. R$44,90. Nossa. Tá caro esse trem, né? Gente do céu. Bem... Ai, gente. Aquele de gatinha, que gracinha. Mas eu sou mais do clássico, sabe? Mas ó a canequinha de gatinho também. Eu sou mais do clássico. Porém... Eu achei... Ridiculamente caro. Esse negócio aqui custa R$141,00. Não tô vendo direito, menino. É isso mesmo. R$149,90. R$149,90. Mas fazer o quê? Ah, e o preço da... A luminária aqui, ó. De... Essa segunda, tá? Essa segunda aqui é uma lâmpada. R$89,90. É isso. Olha que visita legal. Chegar aqui. Ah, aqui. Outro centro de mesa. Algumas bolinhas. Ah, uma churrasqueira fechadinha. Não tem nem preço ali. É assim, né? Não vou falar nada, não. Porque o código do consumidor não acha legal que não tenha preço. Graças a Deus que a celana tá fechada. Porque... Deixa eu ver ali que eu não vi. Ah, aqui tá. Aqui tá. Ó, aqui, ó. Olha a César. Ai, gente. Eu tô fazendo apologia à bebida. Se beber, não dirija. Beba com moderação. Não, não é pecado beber com moderação. Tá? Não é pecado. Até porque... O primeiro milagre de Jesus foi nas bodas. Né? Então, assim. Mas com moderação. Então, ó. Tudo na vida. Com moderação. Inclusive, a gente mantém a nossa casa bonita. Arrumadinha. Sendo simples aqui. Muito bonita. Olha esse joguinho aqui. Ou não. É isso aqui, ó. É bom demais. Um beijo. Diz pra mim o que que você gostou. O que que você queria. O que que você queria dessa loja aqui. Fala pra mim o que que te agradou. Alguma coisa que tenha te agradado. Tá? Um beijinho. É bom demais. Bom demais. Beijo. Tchau.